Fala pessoal do canal, tudo bem? Sou o Ruten Armeiro aqui do canal E vamos falar hoje de que? GX4 É o que se fala hoje em dia, é o que se fala no momento Nos grupos de CAC, nos grupos de policiais Seja no WhatsApp qualquer Seja nos vídeos que você vai ver na internet Só se fala em GX4 GX4 Então pessoal, falando aqui da GX4 É como se nós estivéssemos falando de um filme Rambo 1, 2, 3 e 4 e 5 e por aí vai E aí de repente o pessoal lança Rambo 2 sem ter falado do Rambo 1 Foi mais ou menos o que a Taurus fez Por quê? Eles lançaram a G2C Lançaram nos Estados Unidos a G3 E lá nos Estados Unidos lançaram a G4 Mas aqui no Brasil por uma série de burocracias Não foi lançada a G3 Então no Brasil nós estamos assistindo Rambo 2 sem ter visto Rambo 1 Então na verdade são projetos diferentes Quem assistiu a live aí, quem acompanhou o Salesio falando O pessoal lá da engenharia falando Porque foi um lançamento simultâneo Brasil e Estados Unidos E o mercado foi abrindo simultaneamente Brasil e Estados Unidos para venda No primeiro dia eles chegaram em torno de 200 mil armas vendidas Foi um sucesso Por bem ou por mal é um sucesso gigante Mas a grande massa de venda dessas armas foi onde? Estados Unidos Então vamos agora falar para o que importa de fato Primeiro, a arma é fabricada onde? Na Georgia e Estados Unidos Não é fabricada no Brasil Então a arma é importada dos Estados Unidos para o Brasil Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Mesmo sendo uma arma importada A assistência técnica dela vai ser aqui também Já que a empresa é a mesma Eles importam não apenas a arma Como todo o conteúdo para uma assistência técnica Então isso é uma coisa boa Ela se enquadra em uma categoria diferente Tem pessoas comparando Ah, mais uma TS-9 É 6 mil E essa GX-4 Tem gente vendendo aí acima de 7 mil Tem lugares aqui no Brasil vendendo Próximo de 10 mil Para vocês terem ideia Já que aqui no Brasil tem esse sistema também Dos impostos variando de Estado para Estado Essa arma na verdade ela demorou em média 3 anos É o que eles falaram 3 anos de projeto Eles fizeram vários projetos Até chegar aonde eles chegaram Eles queriam um projeto inovador Um projeto diferente Eles queriam que esse projeto fosse diferente Então eu não tenho como comparar com a G2C Não tenho como comparar com a G3 Nem tenho como comparar com armas como a TS-9 Porque são propostas diferentes Primeiro porque ela não é uma arma simplesmente curta Ela é da categoria micro compacta E além de fazer isso aí Em termos de análise de preço Nós temos que relativizar os custos da importação Provavelmente essa arma sendo produzida aqui Nós vamos ter uma queda de imposto E vamos conseguir comprar arma mais barata Uma coisa fantástica que vem com esse modelo aí Micro compacto da GX-4 É que ela já vem com um Coldling Kydates Para você andar com a arma velada Por quê? Porque a proposta da arma é um porte velado Não é uma arma que você está competindo Ela é micro compacta Ela vem hoje no seu calibre 9mm Que é um calibre muito conhecido Muito utilizado por todo mundo E ela tem uma capacidade bacana Os carregadores na verdade são dois Muita gente tem reclamado E eu acho que também realmente é uma falha Seria interessante ter produzido o terceiro carregador Mas não foi produzido Vem dois A capacidade desses carregadores É de 11 mais 1 Ou seja, você tem na prática 12 tiros de uma pistola 9mm Quando você tem a G2C A G2C, caramba, desculpa A GX-4 em suas mãos E uma coisa interessante Essa arma por ser micro compacta Ela tem por tabela um peso menor Na prática ela pesa 120 gramas Segundo o pessoal da engenharia A menos que a G2C, por exemplo Então por que eles conseguem retirar peso? Porque diminui a dimensão da arma Ela tem um cano menor Ela tem um aspecto lateralizado De sua empunhadura menor Ela tem um ferrulho mais fino E com certeza isso tudo vai demandar o que? Quebra de peso, quebra de massa No meu equipamento Para tentar reduzir mais E tornar ela uma arma muito melhor No que ela se propõe Que é uma pocket gun Como o pessoal chama Uma arma de bolso Ela tem um arrasto menor No corpo do indivíduo Que está portando ela Por isso que o que eles fizeram? Todas as teclas de contato Elas foram reduzidas Elas foram mais aproximadas Do corpo da arma Bem como também Uma parede de pontaria A alça e a massa Também foram reduzidas Como a dinâmica de quinas da arma Também foi reduzida Para diminuir o arrasto Quando eu vou fazer o meu saque Isso é uma coisa fantástica Que a arma traz Mas digamos que você não gostou Você quer mudar a sua alça Quer mudar a sua massa Na verdade Na verdade Nos Estados Unidos Isso tudo vai ser mais fácil Se você quiser fazer aquilo Você vai ter que importar Por quê? Porque no site da Taurus Brasil Você não vai ver Esse material ainda Para ser comprado Só vai ser vendido Por enquanto nos Estados Unidos Bem como o carregador Você tem um carregador de 13 Por exemplo Como você também tem um prolongador Para melhorar a sua pegada na arma Aqui no Brasil nós não temos Você vai ter que importar Seja o carregador de 13 Seja o prolongador Seja um conjunto novo De alça e massa Que eles tem lá Outros modelos a serem vendidos E uma outra coisa muito bacana Que também a arma trouxe consigo É a questão dos back straps Que você pode trocar Você tem um conjunto de back straps Que vem junto com a maletinha E você pode buscar Como melhor se adequa A sua mão Quando você vê o encaixe Do carregador Na arma Você lembra Por exemplo Traz um pouquinho A lembrança Daquela lateralidade Para puxar o carregador Em caso de pane Da massada É uma arma israelense Mas que lembra aquilo Você pode até pensar Que foi tirada dali também A ideia Mas mecanicamente falando O que eu tenho? Eu tenho uma parte superior em metal E uma parte inferior em polímero Basicamente Essa parte em polímero Ela foi reforçada Bem como a parte em metal Recebeu um tratamento diferente Segundo o pessoal da live Ela consegue chegar lá E colocar em uma água salina E ela suporta 100 horas Sem ter nenhum dano A sua cobertura A sua proteção Enquanto mecanismo Ela tem basicamente Três proteções Ela tem níquel químico Em seu mecanismo interno Já o seu ferrolho A parte superior De cima da arma Ela recebeu um tratamento De nitretação a gás Que é um tratamento especial Para dar uma maior durabilidade A sua arma Ou seja Ela vai ter uma vida útil Mais longa Vai ganhar menos Já o ferrolho Recebeu o DLC Que seria o Diamond On Carbon Então como se fosse Diamante sobre carbono Basicamente é isso Que a Glock Já vinha trabalhando Isso há um tempo E todo mundo gosta De comparar a Taurus Com a Glock Então está aí Uma das coisas Que a Taurus investiu Nessa arma Que traz mais Satisfação Por exemplo Ao seu consumidor O cano Além de ter esse tratamento Ele é inoxidável É um canozinho Melhor Trabalhado Mas Claro que Por ser um arma menor É um cano Menos denso E menos robusto Que os canos da G2 Porque propostas Diferentes Como já falei Várias vezes aqui hoje Uma coisa fantástica Que essa arma tem Provavelmente É o que vai pegar Muita gente Além do seu tamanho É o peso do gatilho Ela tem duas travas Na verdade Ela não tem aquela Trava lateralizada De segurança Mas ela tem A trava de gatilho E ela tem A trava interna Que na prática É o retém Do nosso percursor Então quando eu aciono Destrava esse retém O percursor passa Ela é uma arma De Strike and Fire Ou seja Percursor lançado Logo ela também Trabalha em ação simples Nesse modelo E o peso do gatilho Dela É muito bom Todos os vídeos Que eu assisti Todo mundo que comentou Falou que o arrasto É contínuo E que o retorno É limpo E que o peso É muito leve Além de que o Reset Ele for ser uma arma Mais curta O caminho do Sear Para o contato Com o mecanismo Do nosso gatilho É mais curto Por tabela O meu Reset É muito mais rápido Porque o caminho É muito menor E dizem aí Segundo eles Que tem 2,7 kgf O que ficaria ali Próximo de uma Glock E próximo de uma TS9 Então é um gatilho Bom Com Reset Bom E que ele É limpo Ele não tem arrasto Em sua ida Não tem arrasto Em sua volta E é um gatilho Muito, muito bom Segundo os vários vídeos Eu assisti acho que Mais de 15, 20 vídeos Ali De atiradores Dos Estados Unidos Para poder Realmente falar Com propriedade Para cada um de vocês Hoje aqui Acho que Mecânicamente falando É grande crítica E eu como armeiro Não gostaria de ter Uma arma como essa E eu acho que A gente tem que ser claro Eu não estou aqui No canal Para dizer que sim Ou que não Eu não gostaria Primeiro que eu não gosto De arma pequena E segundo Que se eu tiver Uma panja E precisar desmontar Você vê que Do lado direito dela O botão que vai Fazer a desmontagem É um botão De encaixe de chave Então eu preciso Necessariamente De uma chave Para poder girar E poder desmontar A minha arma Então Em um mundo De tecnologia De avanços Em que você busca O que? Otimizar tempo Porque quando você Anda com uma pocket gun Você quer ganhar tempo Por exemplo Quer ganhar O aspecto de Velar bem a arma Mas ganhar tempo Tem uma dinâmica boa Eles fazem um gatilho bacana Colocam um Diminuo espaço do sear Para a cadência aumentar Mas em uma panja Que eu preciso desmontar Qualquer coisa Eu vou precisar De uma chave Então a Taurus Ficou devendo aí Na minha concepção Quem sou eu Para dizer Mas é uma opinião Estou aqui Para dar a minha Então realmente Eu acho que A grande falha Eu diria Dessa arma Seria Essa alavanca De desmontagem Que na verdade Preciso de uma chave Sem uma chave Eu não consigo fazer Outras duas coisas Que eu achei muito massa Na arma É que logo na frente Do gatilho Tem um local Para eu Assentar o meu dedo O que dá mais estabilidade Eu consigo controlar Menor Visto que É uma arma pequena E muitas vezes Se você não segurar bem Você vai ter uma tendência De deixar ela Perder muito rápido O conjunto de pontaria Mas ela traz Essa proposta De alocação do dedo Para que você tenha Um tiro mais estabilizado A outra coisa Que eu gostei muito Nessa arma Além dessa alocação É que Esse mecanismo novo dela Possui também Uma guia da mola Em aço Porque muitas guias Hoje são fabricadas Aqui em polímero E elas empendam Elas amassam A guia da GX4 Não Ela é uma guia em aço E eu acho que foi Mais de um ponto De acerto para a Taulas Nesse aspecto Tá bom? Uma outra coisa Muito massa É que Assim como as propostas Atuais Do que tem rolado De material bélico No mundo inteiro A numeração da arma É no chassi interno E não no chassi da arma Então se eu tiver Um problema no chassi da arma Como recentemente eu tive Um aqui no estado Quebrou A gente tem que pedir Para trocar Temos que enviar ele Até a fábrica Porque ele é numerado Lá não A numeração fica no chassi Interno Fica no mecanismo Propriamente dito E atrás da arma Você consegue ver Essa numeração Mas o chassi de polímero Passa a ser apenas Mais uma peça qualquer Que eu posso substituir A qualquer momento Eu acho que eu tentei Passar o máximo Que eu consegui Adquirir de conhecimento Sem muito abdômen Para você não ter que assistir Uma hora e pouco de live Mais 15, 20 vídeos Sintetizei tudo aqui Espero que tenha ajudado você Tem vários pontos bons Vários pontos ruins Tem um ponto Na minha concepção É péssimo Que é a questão Da chave Eu acho que Eu não precisaria De uma chave exatamente Eu acho que dificultou O processo aí Mas em geral Eu diria que é uma boa arma Eu diria que é uma boa arma sim Tem um calibre bom Tem um tamanho bom Tem um peso bom Tem um gatilho bom É uma boa arma sim Mas não faz o meu gosto Não faz o meu tipo Eu prefiro uma arma full Tamanho maior Uma arma mais pesada Ela é bem leve Mas tem muitas pessoas Que gostam E quem gostar E comprar Com certeza não vai se arrepender Ela tem concorrentes boas Aí no mercado Tem uma lista de concorrentes Que você pode parar Pode olhar com calma Pode escolher O preço é acessível Se você parar Para pensar em outras armas Que são concorrentes dela Que são mais caras Vão para cima de 10 mil 12 mil até Tem armas até de 14 mil Nessa mesma proposta Então Brasil E vamos nessa Um abraço E vamos nessa Um abraço E vamos nessa